Música Quis fazer uma comemoração um pouquinho diferente, né É um gesto que o meu filho faz pra gente ali Mandando beleza quando ele tá feliz Então pude dedicar pra ele Então pra mim foi uma felicidade imensa Mandar um beijo ali O papai sempre vai estar se dedicando ao máximo pra você Espero que você tenha orgulho do papai também Música 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 Música